Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, seu canal de caminhonetes classe A Moçada, vocês estão percebendo como está a minha voz? Vocês estão percebendo que está diferente? Rouca? Pois é, olha o que temos aqui Hilux Semi Garbosa vai fazer serviço na embreagem O pessoal vem falando, Netão, você quase não comenta dessa caminhonete Então tá, moçada, vamos falar dela E o detalhe, essa já está com a bomba mecânica Era a semi eletrônica, já está adaptada Netão, você que fez? Não, não foi eu que fiz, moçada Eu já expliquei em outros vídeos que eu não faço serviço aqui Vou ver no carro quem é que fez para a gente tirar informações para vocês, tranquilo? Aí moçada, eu estou sem voz Eu estou literalmente sem voz Eu estou fazendo um esforço sobre-humano para gravar esse vídeo aqui Porque se eu deixe passar uma caminhonete dessa E não gravo o vídeo, com certeza vocês iriam ficar magoados Entendeu, moçada? Então vamos gravar esse vídeo Vamos falar dessa caminhonete, do serviço, do protocolo Águia E vamos ver essas particularidades, tranquilo? Muito bem, moçada, vamos lá Modelo semi garboso, certo? 3.0 turbo O mesmo motor da SW4, moçada Deste ano aqui Como eu já expliquei em diversos vídeos Essa caminhonete vinha com a bomba semi eletrônica Agora já está com a bomba mecânica Tanto é, olha aqui o cabo do acelerador que foi colocado, ó Aqui, ó Aqui, olha o dedo ali, olha lá, ó Foi colocado um cabo de acelerador Tá lá Ali, ó Cabo de acelerador Por quê? Porque esse acelerador aqui é eletrônico quando a bomba é original Foi feito um calço aqui também, tá vendo, ó Isolar aqui as conexões aqui Então toda aquela paracernália que ela tinha semi eletrônica Foi feito tudo mecânico Olha aqui, ó Esse fio também não é aqui, esse fio azul Tá vendo esse fio azul aqui, ó Então tiraram aquela bomba semi eletrônica E colocaram essa bomba mecânica aí E eu não sei de qual carro que é Parece de um L200, né? Como a receita que estão fazendo É bomba de L200 Ou da própria SW4 antiga Olhando assim, moçada Reconhecendo Eu vou me informar qual bomba que é Beleza? Então, moçada Essa é a camionete A Toyota lançou ela de 2002 a 2004 Antecedendo a Pitbull E após a Garbosa Esse camionete é um motor muito bom Mas que, como eu sempre repito Olha só, o radiador Já foi trocado, tá vendo? Pra conseguir uma camionete dessa Hoje com o radiador original Praticamente impossível E espero que esse radiador tenha sido trocado Antes de ter dado problema Porque se ele der o problema Com certeza afeta o motor Mas, mais precisamente, o cabeçote Então, moçada Essa aqui já está com a turbina Com a bomba injetora mecânica E vamos ver quais são as outras adaptações Que são necessárias para fazer esse serviço Essa camionete Ela veio fazer esse serviço De embreagem, moçada Olha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha a cor desse fluido Tá vendo? Tá vendo como ele já está Todo cinza? Olha lá O que acontece, moçada? Eu aposto que é o muso Eu aposto que é o muso Olha quem faz barulho, moçada Olha, o pessoal fala Que você faz barulho De propósito pra sair no vídeo Agora não foi de propósito não, pessoal Eu estava aqui Trabalhando aqui Até esqueci Olha o meu rapazado Muito bem, moçada Retomando o raciocínio Olha como está esse fluido de frio aqui Vocês estão vendo aí? A cor Que ele está Totalmente queimado Aqui, moçada Tem que trocar o cilindro mestre e o auxiliar Só que antes de dar problema De ficar 100% sem embreagem Essa camionete O cliente falou Que estava muito duro o pedal Falei, olha Tem que tirar esse câmbio Pra gente Limpar essa pista do rolamento Da embreagem aí Beleza, beleza O que aconteceu, moçada? Ele foi andando Estourou Quando Você lembra aquele vídeo Da Hilux Incrivelmente cinza Que eu troco a embreagem No protocolo Águia Esse vídeo aqui Pois então Naquele lugar ali Na pista do rolamento Quando vai Passando os anos Vai acumulando tanta sujeira ali Fica tão obstruído O caminho do rolamento Que começa a forçar o cilindro Começa a forçar o cilindro Ele começa a desgastar A parte de alumínio dele Que aconteceu ali Esse alumínio vai desgastando E vai trabalhando ali Fazendo pressão Vai soltando E até que estoura toda a borracha Aquilo que vocês viram ali Olha O fluido de freio Ficou parecendo Olha, queimado de motor De tanto que forçou Esse cilindro Portanto, moçada Começou a ficar duro O pedal de embreagem Vai na oficina Manda tirar o câmbio fora E daquela higienizada ali Se preciso for Troca o quim de embreagem Troca o rolamento Enfim Aqui Basicamente Por enquanto É tirar o câmbio fora Pra gente limpar Vamos ver como é que está O quim de embreagem E os dois Os dois Os dois cilindros Tanto o mestre Que é o do pedal Quanto o auxiliar Aquele que vai dar do lado do câmbio Vai ter que ser trocado Sem choro nem vela Beleza, moçada? Então Hilux 3.0 turbo Milionário Se mais dessa aí também É milionário Olha, moçada O Mister Hilux Essa aí é 2003 Então, gente Foi quando você entrou na oficina, hein? Aí, moçada 2003 Eu vou ver certinho O ano dela 2002 2002 2002, moçada No ano que a gente abriu a oficina Pode levantar, gente Eu vou Eu vou olhar essa bomba aqui, moçada Vou dar uma examinada nessa bomba aí Pra gente ver o que é feito de diferente E tentar explicar pra vocês Num vídeo, beleza? Em vídeo Vou olhar Vou entender o que eles fazem E vou mostrar pra vocês Combinado? Ó, moçada O cilindro mestre auxiliar O cilindro mestre auxiliar O cilindro auxiliar é esse aí, ó Ele está original Aí sim Tá vendo aí? Muito bem É preciso agora Tirar ele fora Tirar câmbio Tira tudo O milionário já desmontou A parte de alavancas Aqui, moçada Vocês sabem o protocolo Tira as partes das alavancas Olha lá Eu mostrei, pessoal, já Olha aqui, moçada Isso aqui não é do motor, moçada É fluido de freio, ó Olha lá O protocolo agro Você já conhece A gente vai tirar fora Já tirou as alavancas Tirou as alavancas fora Vamos tirar a caixa Pra ter espaço Pra gente trabalhar aqui embaixo Beleza, moçada? Então vamos fazer isso aí Essa caminhonete chegou no guincho, moçada Tá? Ela chegou guinchada aqui, ó Ficou totalmente sem embreagem Aí como tem seguro Se você tem seguro No seu caminhonete E ela dá algum problema Não precisa ficar apagando o guincho É só no seguro, beleza? Foi o que o cliente falou aqui E eu sempre dou essas ideias Pros clientes Algum cliente de outra cidade Fala, ah, tem que mandar Minha caminhonete aí Quanto que é o guincho? Eu pergunto Você tem seguro? Se a resposta for sim Eu falo, então coloca no guincho E manda ela pra cá, olha aí Entendeu? Você tem que ter seguro É pra isso, moçada É pra te atender Combinado? Moçada, tá vendo minha voz Como tá ficando mais fraca? Tá fraca? Pois é Vamos tentar fazer um vídeo legal, moçada Vamos tentar Todo esforço será recompensado Beleza? Então bora Ó, moçada Chegou uma ligação agora Olha só Olha só a ligação aí Chegando agora, ó Ligação recebida Gravação interrompida Hilux 3.0 Turbo A famosíssima modelo semi-garboso Essa aí, moçada E essa é 2002 É a primeira geração da semi-garbosa Com o motor SW4 Excelente motor Como vocês já viram O calcanhar de Aquiles Desse motor É a bomba semi-eletrônica E nesse caso aqui Já colocaram A bomba mecânica Bomba injetora, moçada Beleza? Ó, foi removido O câmbio Já foi removido Certo? Cardan Câmbio Tudo removido Aí, moçada Já tiramos fora o volante Do motor Por quê? Olha o vazamento aí No retentor do volante Dá uma olhada Tá vendo? Vem aqui, ó Olha aí vazando Olha lá Vazando Então a gente precisa tirar fora O ideal aqui, moçada É até tirar esse cárter fora Vou até falar com o cliente Tá vendo, moçada? Olha O quanto Tá vazando No retentor É isso aí, ó Retentor do volante Esse Círculo bem Maior aqui, ó Esse aqui Esse é o retentor, ó Aqui é o famoso rolamento Da ponta Do ex-piloto Tem que trocar também Tá rustindo E lá em cima Tem um vazamentinho Lá na tampa de válvula Tá vendo, ó Vindo lá do alto, ó Tá aqui, moçada Vou fazer assim Mexer no sistema de embreagem E aqui, moçada Olha o câmbio aqui no chão, ó Esse é o câmbio dela Eu quero que vocês prestem atenção Nesse câmbio agora Certo? Não é só trocar a embreagem, moçada Olha esse câmbio agora E daqui a pouco Vocês vão fazer Vocês vão fazer A comparação Antes e depois Do protocolo águia, beleza? Olha pra esse câmbio aí Tá desmontado O câmbio Cadê as outras peças dela? Já lavaram, moçada Cadê as outras? Tô olhando aqui Acho que tá em cima do carro Eu vou procurar as outras peças dela, moçada Deixa eu ver se tá aqui no lavador Não, aqui tá tranquilo Não tem De qualquer forma, moçada Olha esse câmbio agora E vamos olhar ele daqui a pouco Depois do protocolo águia, beleza? Vamos lá então Troca do kit de embreagem Hilux semi-garbosa Muito bem Vocês viram aí O retentor do volante trocado E agora tá aqui, moçada O kit O kit instalado Look Olha aquele detalhe, moçada Olha ali, ó Hoje em dia, mecânico tem que saber em inglês, moçada Gearbox side O que que significa? Gearbox Caixas de engrenagem Side é lado Tradução livre Lado Lado Câmbio Beleza? Side é lado Gearbox É caixas de engrenagens Ou seja, câmbio Portanto, lado Câmbio Beleza? Olha aí, moçada Aqui embreagem de novo instalado agora Serviço Top Gun Tudo limpo Vocês vão acompanhar toda essa troca da embreagem aí Beleza, moçada do BDA Seu canal de camionetes classe A Ô moçada, dá uma olhada aí no câmbio, moçada Vocês lembram como esse câmbio estava lá no começo? Eu mostrei lá no chão Olha agora após o protocolo águia, moçada Todo limpo aqui, a caixa de... A caixa seca Capa seca limpa Rolamento novo Pinto do rolamento lubrificado com graxa azul Certo? Lubrificado aqui Lubrificado aqui atrás Como eu ensinei naquele outro vídeo Olha lá, lubrificado no pino do garfo Rolamento novo Tudo prontinho O câmbio foi lavado, moçada Para tirar aquele excesso de sujeira do câmbio O câmbio foi lavadinho Protocolo águia para voltar as peças para o carro Beleza, moçada? Troca do kit de embreagem dessa Hilux Modelo semi-garboso 2003 E como vocês sabem, nós usamos look, moçada Usamos look Certo? Look Olha aí A minha opinião de marca de embreagem é a melhor Look Rap 7 Toyota Hilux Picape 3.0 Lito 106 cavalos TDI De agosto de 2001 A fevereiro de 2005 Não aplicável no modelo SW4 Beleza, moçada? É essa peça aí, ó Beleza? 626-3025-090 Combinado, moçada BDA? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Câmbio instalado na camionete Dá uma olhada aí, moçada O menino chinês lavou a travessa do câmbio Câmbio instalado agora Vamos colocar o aditivo Aditivo Trocar os fluidos Trocar os fluidos do câmbio Fluido do câmbio Da tração Diferencial de traseiro E diferencial dianteiro Vamos trocar o cilindro de embreagem Mestre Mestre E Auxiliar Com o fluido de freio novo Beleza, moçada? Tá instalado Moçada, quando a embreagem fica dura Não sei se eu comentei isso no começo do vídeo Mas eu vou reforçar Quando ela fica dura Vai obstruindo ali a pista do rolamento com sujeira O próprio platô vai endurecendo com o tempo Começa a forçar os cilindros E aí, em vez de só empurrar o platô Tem que empurrar aquela sujeira Empurrar tudo Aí começa a forçar o cilindro E aí estoura o cilindro Entendeu? Por isso quando a embreagem começar a ficar dura O problema da embreagem Que existe aquela Aquela Como é que eu falo pra você? Você vai se acostumando com o peso da embreagem Gradativamente Que ele vai endurecendo dia a dia E você nem percebe Que o pedal tá duro Você só percebe que tá duro Quando você anda na outra caminhonete Fala Nossa, que diferente do pedal da minha caminhonete Aí que você vai perceber que tá duro Mas como ele vai endurecendo dia a dia Você vai achando ele Você não vai percebendo que ele tá endurecendo Quando você percebe que ele tá ficando duro É porque ele já tá muito duro E é capaz de já estar estourando os cilindros Entendeu? Então aqui nós vamos trocar os dois já Combinado, moçada? Serviço Top Gun Protocolo Águia No cardan traseiro desta Hilux Semi-garbosa Olha moçada Menino chinês Caprichou na engraxada com graxa azul Zé Lavou o cardan como vocês viram Graxa azul em todos os cruzetas Essa caminhonete Semi-garbosa Moçada Lembra aquele vídeo da Hilux Garbosa do cardan? Esse vídeo que tá na tela aí no canto Então lembra que eu falei Do munhão que ela tinha? Pois é A Hilux Turbo Tem esse munhão no meio do cardan traseiro Aqui ele aqui É bem parecido com aquele sistema lá A gente trocou o rolamento central do cardan Tá bem estourado Colocou um suporte rei E o menino chinês fez aquele talento Protocolo Águia aqui No cardan com graxa azul Beleza? Então aqui a manete aí moçada Já está Na reta final da troca da embreagem Depois vamos fazer uma avaliação moçada Vamos dar uma olhada Como é que o bombista Tirou a parte eletrônica dessa bomba E colocou a mecânica Beleza? Certamente que sim Aí moçada Seguindo o protocolo Águia Vocês que assistiram o vídeo da Garbosa Esse vídeo que está aparecendo na tela aí Abastecendo os óleos da transmissão O China vai colocar aqui ó Na Hilux Trocou a embreagem Vai colocar o óleo no câmbio moçada Como é o óleo do câmbio Vocês já sabem É o 75W90 GL4 Sintético Entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha ele aqui moçada Olha aí Olha o China abastecendo ele ali ó API GL4 GL5 Mas nesse caso aqui Esse aqui é pra câmbio GL4 O do diferencial é só GL5 Beleza? Óleo 75W90 GL4 para câmbio Tá abastecendo ali Vocês já sabem como que é o protocolo de abastecimento Você abastece Quando sair o fiapinho de óleo lá na boca do câmbio Tá trocado Aí é importante você deixar escorrer um pouco Olha lá moçada Pra você conferir se não foi uma gorfada Eu dei uma gorfada Então você deixa esse friso de azeite escorrendo aí Aí você já sabe Que tá no nível, beleza? Tá exatamente no nível Ô moçada Viu que deu uma cortada aí Eu fui tentar colocar o celular perto assim Pra olhar dentro do câmbio Pegou o óleo e escorreu pelo bastão Selfie Fez uma lambança Tive que ir lá tirar Agora o menino chinês tá abastecendo moçada Na caixa de transferência, beleza? É o mesmo serviço que eu mostrei pra vocês Naquele vídeo da Garbosa Que já apareceu o card na tela aí O GL5 no diferencial dianteiro No traseiro na caixa de transferência E o GL4 no câmbio 75W 90 sintético Isso moçada É regra quase que geral Pra todas as camionetes Todas as Hilux é certeza Inclusive as mais novas Eu vou checar certinho O óleo da mais nova Dessa 21 Com o câmbio manual Mas eu acredito que não vai fugir disso aí não Vai ser sempre 75W 90 aí Vocês vão ver, beleza? Olha uma touro aí moçada Uma touro fazendo a revisão Então vai ter vídeo de touro Não vai moçada Não deu pra gravar esse vídeo da touro aí Beleza? Olha lá o menino chinês deixou lá Fio de azeite escorrendo E aí Certifica-se Que está no nível Beleza? Serviço top gang Aí moçada Eu não falei que a gente ia dar Uma explicação De como Tira aquela bomba Semi-eletrônica E coloca a bomba Mecânica na Hilux Que tem a bomba Semi-eletrônica Que é a Hilux Tanto a SW4 Quanto a Hilux De 2001 A 2004 No motor turbo Tem aquela bomba Semi-eletrônica Que na grande maioria Das vezes não dá conceito Tem que trocar a bomba Aí o pessoal opta Por instalar uma bomba mecânica Eu falei Vamos explicar pra vocês Como é que funciona Certo? Vocês estão dando uma olhada No ambiente Vocês perceberam Que eu não estou na Águia Eu estou na EDC EDC Diesel Center Aqui do nosso amigo Josimar Ele é o nosso bombista Moçada Ele é essa empresa Que faz presta Para nós Serviço de bomba e bico Beleza? Então aqui ó A gente tem uma Uma Triton aqui Se não precisar Falar se é Triton Não dá problema Aqui ó Tem uma Triton aqui Uma Hilux aqui Bom dia moçada Vamos fazer um vídeo Aqui no laboratório O pessoal trabalhando Bom dia Bom dia Olha lá 100% Aqui ele está testando o bico Moçada Olha Isso é um bico de Hilux Ele vai ligar aqui Baixa essa Essa cúpula aqui ó E testa o bico Dentro da máquina Aqui vai tentar Aqui a pouquinho Daqui a pouco eu volto Que vai te mostrar Aqui moçada Aqui está E aqui está o Aí moçada E aqui É o Laboratório Moçada O grande laboratório Ali tem uma máquina De testar bico E aqui que faz a mágica Moçada É aqui que as coisas Acontecem Aqui mais uma máquina De testar bico Aqui Tá vendo Aqui uma bancada De testes Coloca o bico Aqui moçada Nessa máquina Ele fica preso Ele se pressiona O bico aqui ó Aí dá pressão Ali Aí você manivela Aqui ó E monitora a pressão Do bico ali Aí ele tem que pulverizar Aqui ó Aqui não né No caso ele vai O bico vai preso Aqui Ele tem essa câmara Zinho aqui Pulveriza aqui dentro Aqui tá Os bicos É de caminhonete Já foram trocados Bico de Hilux Bico de Enfim Ó uma bomba aí moçada Bomba desmontada Protocolo é Descedível aí Gostei de ver Ó moçada Tudo descarbonizado Certinho Bonitinho Né Vou perguntar Que produto Seu Jocimar Ó o Jocimar aí moçada Bom dia galera Beleza Prazer enorme Receber o Neto Aqui na nossa oficina Né E tamo aí Pra trocar uma ideia Com ele hoje Certo Moçada Como vocês estão percebendo Ele é um grande bombista E um bombista grande Moçada Vocês vão ver Que olha aí Do lado dele Dá uma olhada aí Você tá vendo A diferença É isso aí moçada O Neto Trocando uma ideia Desculpa Da colhota lá Funciona da seguinte maneira A Vamos Vamos lá no carro lá Eu já vou explicar aqui Como que funciona a bomba Aquela questão do LDA Que você me perguntou Essa aqui é uma bomba Que aplica lá Vai no AD20 Você vê que o pessoal Mandou pra reparar Essa é sem LDA É aquele propósito Que eu te falei Se você Adapta uma bomba Sem LDA Eu regular ela Com 80 de óleo Por exemplo Momento que você acelerou Ela já vai estar empregando Os 80 cc de óleo Então corre o risco Do carro trazer fumaça Quando o pessoal Adapta aquela bomba Com LDA O que a gente consegue fazer A gente consegue fazer O ajuste dessa bomba Para baixa Média e alta Você consegue dividir Esse volume de óleo Entre essas três faixas Então o carro Não vai ter aquela fumaça Excessiva Vai ficar um trem padrão Agora dá pra gente Ir lá na caminhonete Trocar uma ideia De como É feito o procedimento Pra instalar A bomba mecânica No lugar da semi-eletrônica Muito bem Valeu Vamos lá mostrar pra vocês Como que faz Olha aqui Mas o que eu falei pra vocês O protocolo EDC Olha como a bomba injetora Chega pra ele aqui Certo? Aqui do F1000 Vocês estão vendo aí A bomba chega assim Ó Mais umas bombas aqui Aqui já são bombas Essa famosa de alta Essa bomba de Hilux De Triton De que que mais tem aqui De Ranger Toyota Tá vendo aqui moçada As bombas chegam dessa maneira Aqui pra ele fazer o serviço Quando o cliente autoriza Olha o protocolo EDC aqui moçada Vocês estão vendo? Como eu já falei pra vocês moçada Um serviço de qualidade Necessita de parceiros de qualidade Beleza? Olha o maquinário do Do Josimar aí Vejam Como tá O O O maquinário dele Completinho de teste Tudo Beleza? Ó uma bomba injetora Sendo montada aqui moçada Olha aqui Numa bancada de teste Olha moçada Será que é só coincidência moçada? Hã? Só coincidência? Moçada Por que que será que Usam graxa azul hein? Fala pra mim moçada Será que foi combinado? Olha aí moçada O A bomba injetora Sendo montada Certo? O ferramental de bomba Né? Chave de retenção Olha lá Chave de retenção Ferramental Tudo ferramentas especiais Pra mexer com bomba injetora Então moçada É isso aí Agora moçada Vocês deram uma olhada aqui Esse é o local Que a gente mexe nas bombas Do nosso Das Caminete lá da oficina Beleza? Vamos dar uma olhada aqui Se o 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 Já tá Ei Aqui moçada Tá no teste Ó Tá vendo moçada Dá o bico no teste Deixa eu ligar Deixa eu desligar o farol Olha lá Olha moçada Tem aqui ó O teste Ó Só vai ligar o bico agora Só vai ligar a máquina O débito de partida Você gostou dessa daí? Você consegue explicar pra nós O débito da partida O que é? Explica pra galera aí É o funcionamento do motor Na primeira partida Que vai rodar o motor Que vai rodar o motor Pra funcionar Esse estágio de funcionamento Você deve dar partida Isso Beleza Beleza Então nesse exato momento Que tá dando partida no motor É isso? Isso Está sem débito de partida Não jogou nada de óleo? Não Agora eu vou colocar ele pra injetar E a pressão aí dentro É monstruosa É mil barra pra lá 1.300 barra 1.300 barra moçada Então Deus lhe botar a mão Na frente do bico E você fica sem a mão Ó Ó O software aqui Moçada Pra fazer os testes Moçada Quando a gente fala assim Ó Vamos testar os bicos Limpar o bico É aqui ó Tá vendo aí a máquina funcionando Não dá pra ver a pulverização né? Dá pra ver? Não dá né? É muito forte né? Olha lá moçada Bandeira do Brasil É moçada Parece que os Seminantes se atraem Eu tava olhando ali Graxa azul Bandeira do Brasil Protocolo Descarboniza as peças Pra montar Ó lá Ok Finalizado Beleza moçada? Então é isso aí Ó Mais computador aqui moçada Mais máquina de teste aqui Né? Que cada bico Como Ah não Essa aqui é máquina de testar Como o rail Tá vendo? Então moçada Esse aqui é o nosso Grande amigo EDC Diz o centro Que faz pra nós os bicos Olha os bicos aí Que eles vão trabalhando moçada Vamos lá agora Que ele vai explicar pra nós moçada O funcionamento da bomba A diferença De qual que é essa bomba mecânica Pela semi eletrônica Beleza? Assim que ele chegar aqui Ele tá atendendo o cliente ali A gente já faz o vídeo Bora lá Aí moçada Como eu falei pra vocês Nada melhor do que um especialista em bomba Pra explicar pra gente As mudanças necessárias Pra tirar a bomba semi eletrônica Que vem original dessa caminhonete E botar uma mecânica Beleza Josmar? Fala pra nós aí Beleza Neto Eu vou falando aqui E vou apontando ali As mudanças Vamos lá É o seguinte Como essa bomba dá muito problema Na parte Do selenóide Que controla o óleo E também na questão de chicote Hoje a gente já não encontra Mais peça com facilidade Pra dar manutenção nesses carros O pessoal tá substituindo E ponhando bomba mecânica É algo bem simples Não é complexo não Primeira parte Essa parte aqui Vem o corpo borboleta Que é eletrônico Todo mundo sabe ali Ela controla o fluxo De entrada de ar do veículo Essa parte A gente tem que fazer A remoção dela Faz-se esse adaptador Isola a borboleta Faz-se esse adaptador Ou o próprio adaptador Você tira a borboleta de dentro Faz a solda E fecha os buracos E deixa ele no lugar Pra ter altura Do nível ali Do espaçamento Do coletor da turbina Passando pra bomba injetora É... A bomba injetora Da L200 O pessoal adapta E da própria Toyota O interessante Seria colocar Na própria Toyota Com motor mecânico Fica mais interessante O que você vai ter Que adaptar ali Você vai ter que colocar Um fio Pra ligar O solenóide Da bomba injetora Adaptar o cabo Do acelerador Porque na outra Vem um cabo elétrico O sensor Com sensor de pedal Vai colocar Ficar o cabo A adaptação na frente Aqui não tem muita coisa Que fazer Porque o eixo É da mesma grossura A porca Fica tudo na mesma posição A carcaça da bomba injetora A única coisa Que você vai ter que fazer É um ajuste adequado Pra que se encaixe O padrão de volume De injeção Pra esse motor Consegue distribuir A quantidade de óleo E não ter aquela excesso De fumaça abusiva No veículo Fica um trabalho Mais bacana Mais legal Certo? E aí você falou Esse LDA É essa peça maior Aqui em cima Ela funciona Ela funciona com ar O ar da pressão De turbo Faz ela se deslocar Aumentando o volume De injeção Assim por conseguinte Entendeu? Então no motor Turbinado É melhor essa bomba Com LDA No motor turbinado O interessante Se você conseguir Uma bomba com LDA É colocar com uma bomba Com LDA Que você faz Essa distribuição Do óleo diesel Com maior eficiência No motor Em relação Você falou também O módulo Joga fora Essa parte Eletrônica Do veículo Módulo Você pode descartar Os sensores Chicote Assim por diante Essa parte Não vai ser funcional Mais aqui Entendeu? Então assim Questão de vela aquecedora Se houver necessidade De usar Geralmente O pessoal não coloca aqui Porque já é muito quente A nossa região Vai ter que fazer Uma adaptação Colocar um relé Por fora E fazer um botãozinho Para acionar Para dar partida De manhã cedo Com maior eficiência Entendeu? A parte do RPM Nesse caso Nesse carro aqui Que a gente está falando Ele não está funcionando Aquelas possibilidades Que você falou De ligar o RPM Como é que é? Olha a parte do RPM É um tanto quanto complicado Por que? O RPM É feito pela bomba injetora E a quantidade De dentes Da roda fônica De leitura Dessa bomba Para outra bomba É diferente Então quando a gente Faz essa instalação Nesse sensor de rotação Aqui O RPM Fica mentiroso É algo que já fica Um pouquinho mais complicado De fazer Muitas pessoas Colocam aquele RPM Por fora Usando o alternador Como é feito Nos outros carros E põe um reloginho No painel E assim por diante Nesse caso Pode fazer Que nem na reluxia antiga Que é pela bomba injetora Então É esse caso Que eu acabei de explicar Não há possibilidade De a gente fazer A gente pode até colocar Mas ele vai ficar Mentiroso O RPM Por causa da quantidade De dentes Dessa roda fônica Aplicada em cada bomba injetora Não vai ser equivalente Não vai ter esse cronismo Da roda Do dentinho Com marca no painel E a da turbina Não continua igual A turbina vai continuar igual Porque é com o haste gate Ela só vai abrir A hora que chegar 900 gramas Um barulho de pressão Vai aliviar Então lá Você não vai ter que mexer nada Porque não é geometria variável Não é controlado com vácuo Nem nada É tudo mecânico Esse sensor aqui também Tem que ser isolado Esse sensor você pode isolar Porque ele não vai ter mais serventia Nessa nossa bomba Porque no outro sistema Ele usava para ser medido O fluxo de ar Para controlar o volume de injeção E assim por diante Como agora é mecânico Isola também Isola também Ou seja A parte semi eletrônica O que tem de eletrônico nela Tira tudo Tira tudo Ela vai ficar igual Uma 2.8 Que é toda mecânica E assim por diante Muito bem Então é isso aí Então basicamente Tirou uma bomba Colocou outra aqui A parte de fixação Vai bater Vai bater igual Essa bomba do caso aqui Está com um cara De ser bom de L200 Essa aqui está Com uma característica Do pessoal ter colocado A bomba da L200 Né Ou ter colocado A bomba da Pajero Assim O interessante Seria se o pessoal Conseguisse encontrar Uma bomba da Hilux 2.8 Antiga Ou da 3.0 Mecânica Antiga Que fica um trabalho Mais legal Mais original Mais original Assim por se dizer Muito bem Até essas peças aqui Que isolou a cor e borboleta Tudo aqui Se conseguir pegar tudo Da outra caminhonete E colocar nela Fica até original Né? Fica 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 Dá pra fazer assim Certo? Beleza Então Josimar Cara Obrigadão Foi uma aula de injeção Aqui O pessoal lá dentro Ajudou Colaborou Nós estávamos vendo ali O débito da partida O que é o débito da partida? Vamos ver Vamos lá O débito da partida É algo bastante interessante Se você não tiver De a partida no carro No momento que você Girou a chave Pra dar a partida no veículo Ele não vai entrar Em funcionamento Por quê? É uma avaliação do injetor Que é dividida Em várias etapas Entendeu? E essa é uma das etapas Cruciais Pra que o motor Entre em funcionamento Claro É uma das etapas De regulagem De um bico injetor Pra que o motor Funcione sereninho Tanto é que no Comorreio Hoje ficou até assim Bem diferente disso aqui Hoje O Comorreio Você pode injetar Dentro de um ciclo Até seis vezes Seis, sete vezes Que é o caso Das camionetes mais novas Amarok S10 E assim por diante Por que a gente Não tinha uma eficiência Legal nesses motores? Porque ele injeta Em um ciclo Uma vez só Então vai dar Fuliz Vai dar fumaça E assim por diante Isso aí a gente Teria que pegar Com mais tempo Pra gente se aprofundar lá Mas é algo Bem interessante mesmo Se esse vídeo Pessoal gostar Desse vídeo A gente Vem fazer um Fazer um vídeo Aqui dentro Igual eu falei Pra você um dia Nós vamos fazer um aqui Estamos de portas abertas Se você precisar De ajuda Porque a gente Pudesse somar Para o canal Estamos à disposição Entendeu? Beleza Como falei pra vocês Moçada Além de ser um Grande bombista É um bombista Grande De um grande coração É isso aí galera Boa toda a vida Boa demais Aqui em Sinop Você chegando aqui Moçada É EDC É Electrodiesel Center Moçada Aqui próximo Aqui próximo Parque de exposição Do Sinop 3531 8745 Beleza moçada Bombas injetoras Bicos Sistemas Eletrônico de diesel Em geral Então é isso aí moçada Do BDA Só um momento Deixa eu prender O microfone Fala aí moçada Gostaram dessa aula De bomba injetora E bico De Hilux Como coloca No ponto Moçada É o seguinte É cada um Do seu quadrado Eu tenho conhecimento De injeção diesel Claro que eu tenho Eu sei como é que funciona Os princípios básicos Eu sei o que é débito O que é avanço O que é tudo isso aí Certo Só que nada melhor Que um especialista Respondendo O Jô Subar também Conhece de motor Conhece de caminhonete Mas ele vai lá E a vez ele vai lá É assim que funciona Por isso que eu vim aqui Fiz questão de vir aqui Para ele explicar melhor Eu não saberia Dar todas as explicações Para vocês Eu não saberia Falar dessa maneira Até porque Como eu já falei Para vocês Eu nunca fiz serviço aqui De trocar a bomba Assim Colocar a semi eletrônica E colocar uma mecânica Ele já fez Inclusive Moçada Eu vim aqui fora E está Esquentou muito Sol Está muito quente aqui Beleza Gostaram dessa aula aí O tremor até esquentou Gostaram dessa aula De injeção Combinado Lá na oficina A gente termina os comentários Beleza Combinado Vou para lá agora Encerrar o serviço Encerrar o vídeo Olha Qual que você acha Que é a caminhonete do Jô Subar Ele tem uma caminhonete também Qual que você acha Que é a dele Fala para mim Qual que você acha Que é a caminhonete do Jô Subar Pensa aí Dois segundos Um Dois Olha lá qual que é Se você falou Hilux Está certo Beleza moçada É isso aí Vamos lá para a oficina Né divas Aí ó O pessoal vive pedindo Vídeo da Hilux Semigarbosa Olha aí que vídeo top Serviço de troca de embreagem Protocolo Águia E de quebra A explicação de como coloca A bomba semieletrônica Nesta Hilux aí Show né moçada Ficou show Não ficou Como vocês perceberam Estou segurando Estou gravando com o pedestal E estou usando O braço direito Eu sempre uso o esquerdo Estou fazendo essa mudança aqui Para ver se fica melhor Beleza moçada Gostaram desse vídeo aí São essas informações aí Preciosíssimas moçada Kit de embreagem look Vocês colocam Rolamento Aí eu consegui achar um Do estoque que eu tenho aqui Ishiban Um estoque antigo que eu tinha Rolamento japonês Certo Vai ser difícil achar esse rolamento Mas se preciso For compra o original Como eu falei para vocês Ou um japonês bom Ou o original Troca do óleo do câmbio Troca dos diferenciais Troca dos Do Cilindros né Deixa eu mostrar para vocês aqui Fala isso Eu não mostrei né Como é que ficou O cilindro novo Mas enfim Aqui ó Cilindro de embreagem novo Colocou o mestre Ou o escravo E o de baixo lá Que a gente chama isso aqui De mestre E o de baixo De auxiliar Certo Foi colocado o novo O cilindro mestre Auxiliar Fluido de freio novinho Olha aí Nosso fluido de freio Rosa Da Cobreck Tudo Vou fazer um serviço Top Gun Aí moçada Agora troquei o braço agora Colocou no esquerdo mesmo Já é o costume Já de gesticular com a direita Beleza moçada Então é isso aí Se você não é inscrito No nosso canal Se inscreva Temos muitas informações De caminhonete Manutenção Dicas de compra E tudo E estamos aí Agarrados na orelha Com a meta de chegarmos A 100 mil inscritos 221 Será que a gente chega Começamos com 20 mil Do ano Tem ali por volta De 22 mil Já Vamos ver se a gente chega De 100 mil inscritos Até o final do ano Combinado moçada Então se inscreve aí Dessa força pra gente E não se esqueça De compartilhar Nas suas redes sociais Do nosso canal Bora lá então Então vamos Desta maneira Vamos encerrar Mais um vídeo Do BDA 4x4 BDA O seu canal De caminhonetes Classe A E pra manter O nível Classe A Sempre permanente A mensagem Classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal Pra vocês O canal Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrevendo Na reta calça Se dá as notificações Aquele abraço Com o coração Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E ativ E Chin? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.